Bom dia, sábado. O que é que eu posso te ajudar? Oi, moço. Boa tarde. Tudo bem? Eu vou só dar uma olhadinha aqui nos brinquedinhos para essa criança, tá bom? Pode ficar à vontade. E qualquer coisa só é me procurar. Eu sou o velhador do número 1. Tá certo, moço. Pode deixar que eu lhe procuro se eu precisar, tá bom? Obrigada. Ei, eu sei que o cara não vai comprar nada. Eu vou fazer, eu vou comprar tudo que dá logo. Ei, neném, tu é? Olha isso aqui, tem uma ceia, ó. Moço, isso aqui não é pra idade dele, não. Ei, mas você compra o que ele tá querendo. Quando ele tiver grande, ele brinca com isso aqui, ó. Tá certo, moço. Mas obrigada, viu? Porque isso aqui tem peças pequenas, tá bom? Aí eu não posso levar não que é Lego, tá certo? Aqui, ó. Obrigada, viu? Tô botando aqui, tá bom? É, neném, eu vou usar um presente perfeito pra você, viu? É, esse vendedor é muito carinhoso, né? Tá bom. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, tá? Obrigada. Não quis, ela não quer comprar nada. Ela só quer perder o meu tempo. Eu vou ir ao morro, ficar atrás dele, vou vender alguma coisa pra eles. Assim vou. Nenêzinho, toma isso aqui pra você. Toma isso aqui, nenêzinho. De novo, moço. Eu vou ali pra sessão de bebês, tá bom? Eu vou lá pra sessão de bebês, qualquer coisa eu lhe chamo, tá certo? Eu vou ali pra sessão de bebês e qualquer coisa eu chamo o senhor, viu? Obrigada. Eu me chamo mesmo. Meu nome é Cadu. Tá certo, tá certo. Eu já decorei o seu nome. Cadu. Cadu. Eu já sei o seu nome, tá bom? Pode deixar que eu lhe chamo. Eu quero voltar. Eu vou até agora pra ver se eu vender alguma coisa hoje pra ela. Ai, que esse vendedor é aquele chato que não larga do pé da gente. Eu entrei aqui só pra passar o tempo pra enganar o Caio um pouquinho. Mas ele quer vender, viu? Nã? Eu me alívio. Não, eu tenho... Olha, filho. O ursinho bom que você adorou do seu priminho que ele ganhou, né? Olha, é muito fofinho, né? Depois a mamãe compra, tá bom? Porque se a mamãe tiver com mais tempo, com mais dinheiro, né? A mamãe vem aqui e compra pra você, tá certo? Tô vendo que você vai gostar disso aqui, né, freguês? É, eu tava só mostrando ele, mas eu não gostei, não. Eu tava só mostrando ele. Tá na promoção, viu? É? Pode levar. É o freguês. Promoção, né? Mas é, eu já disse pra ele, eu já expliquei pra ele aqui agora. Acabei de explicar. Quando eu tiver com mais tempo, eu venho aqui, porque agora eu tô muito atrasada. Eu tenho um compromisso urgente, tá bom? É, freguês. Tem mais dinheiro, né? É, moça, tem mais dinheiro também. Deixa eu ir que o meu filho já tá se zangando, tá bom? Mas ele gostou tanto do meu filho, um bucho. Ele é tão fofinho. Toma isso aqui, meu filho, pra você fazer isso. Pra você fazer isso, pra zangar. Olha quem gostou, freguês. Ai, moço, tá bom. Tá bom. Já você conseguiu me convencer, tá certo? Muito obrigada. Eu vou levar o simpul, tá bom? Ele adorou. Vou passar ali no cachorro pra pegar agora, tá certo? Aham. Pode isso. Nós vamos levar mais água com a freguês. Se quiser, pode levar a loja inteira. Moço, muito obrigada, tá bom? Mas eu vou levar só o simpul mesmo, tá certo? Você não tem outro filho, não? Você é só testinho mesmo? Tenho. Eu tenho até um outro filho. Mas ele é grande já. Ele não gosta de brinquedo, não. Mas, mas, freguês. Ele vai ver só esse bebezinho presente. Esse é um. Vai trocar ele, é. Ele vai ficar tão trechinho só do filho. Nenê, você quer o seu irmãozinho triste? Tá vendo, senhor? Ele também não quer ver o irmãozinho dele triste, não. Eu vou pegar alguma coisa pra ele, viu? Quantos anos ele tem, hein? Ele tem cinco anos, moço, tá bom? Ele já entende, ele sabe que eu não ia, eu não levo nada pra ele. Ele vai entender. Não, senhor, eu vou pegar alguma coisa. Olha aqui. Tá zangado, porque o irmãozinho dele não vai ganhar nada, né? Eu vou pegar alguma coisa pra mostrar pra senhor, viu? Eu vou aproveitar. Vou aproveitar que ele saiu e vou é fugir também. Vou deixar esse bebe aqui e tchau. Eu não disse que eu ia comprar nada. Eu ia comprar nada. Garota! Garota! P splash! Bro, baratas! hoch, baratas! O que Спасибо!